Seja bem vindo de novo E só bora continuar Eu queria achar a passagem secreta pra ir pra essa fase daqui E aparentemente não é aqui, então deve ser aqui Vamos tentar achar a passagem secreta nessa fase Algo me diz que eu vou conseguir Ah, olha só que legal, é só correr de cara pro negócio mesmo Nossa Ai, que plataformas chatas Me deixe em paz Macaco, cachorro Gente, alguém liga pro Miyamoto e fala que esses esquilos não fazem o menor sentido? Muito obrigado pela atenção Tio Miyamoto, Tio Miyamoto Eu gosto muito do senhor Mas sabe, não faz muito sentido os esquilos Eles são feios, eles são estranhos Eu não gosto deles, por favor, manda parar Manda E aí? Eu tenho que vir com quem pra cá? Ai, não Aff, não Não fala pra mim que eu tenho aquilo novo Aff Nossa Nós pésitizamos Trying Ele Queira Um Mal Então E Ah, há de ser que é a passagem secreta Ah, há de ser que é a passagem Ai, meu Deus, que medo Hum, que beleza Tava indo bem demais, não? É, é uma porcariazinha, né? Tô quase olhando num detonado, viu, rapaz? Porque não dá, não Não gosto Não gosto dessa situação, assim Eu fico querendo Eu lembro que eu me debati muito nisso Pode ser nessa também Hum, pode ser nessa também Ai, essa fase é horrorosa e chata Deus me livre, guarde Cara, você não é um gamer de verdade Gamer de verdade, acham as fases chatas Se você gosta do jogo Você não gosta do jogo de verdade Porque gostar do jogo de verdade Significa que você não gostar do jogo nem o pouco Faz sentido Não gosto Não covet Não Não Ai que ódio Minha moto, Minha moto Você resolveu botar morcego no jogo É uma péssima ideia Minha moto Morcego não Morcego não traz nenhum benefício Morcego, Morcego E... Uuuu Ai eee Eee Oh Minha moto Algo de errado não está certo Não 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 Eu quero o negócio, foda-se. E agora, como é que fica minhas manias, como é que fica, eu não vou encontrar um jeito, vai, muda de musiquinha, pelo amor de deus, não, é a mesma musiquinha. Ah, essa música é esparradona, divertida. Essa é a definição de música divertida. Tipo, essa é a fase. Ai, meu Deus, Mario Make. Meu Mario Make. Cara, eu vou ajeitar aqui o controle, que droga, desculpa. Oh, tadinho de ver. Mas essa é a tentativa que eu termino esse episódio. Vamos lá, essa é a última, hein. Não é que nem aquelas crianças brincando lá. Só mais uma dança, só mais uma mesmo. C, C, C. Por que um C? Não sei. Meu Deus do céu. Eu falei que não ia ser que nem de criança, né? Eu bem que falei, né? Vou ter que cumprir agora, cacete de agulha, que aí de novo. Um beijo pra você que me assistiu. Eu tenho o Twitter, eu tenho o Patreon, eu tenho o Facebook. Vou começar a parar de ficar falando. Vou botar tudo na descrição. Eu tenho o Twitter, eu tenho o Twitter, eu tenho o Twitter.